Dados recentes da Federação Internacional do Diabetes mostram que essa doença tem aumentado nos últimos anos e foi a causa da morte de mais de 6 milhões de pessoas no ano passado. De acordo com especialistas, esse número pode mudar com informação e tratamento adequado. A coisa mais importante aqui, nós levamos a informação sobre a doença. Primeiro porque é uma doença que acomete mais de 10% da população mundial. Muitas pessoas nem sabem que tem a doença e já convivem e que uma hora, muitas vezes, a hora que faz o diagnóstico da doença, ela já está diante de uma complicação. É no momento de uma complicação que é feita o diagnóstico. Por isso é tão importante para a gente mudar essa história em que nós tenhamos a possibilidade de levar a informação para as pessoas que convivem com os fatores de risco ou que já apresentam pré-diabetes para nós tentarmos evitar a evolução para a doença de diabetes. Para que a gente possa, diante de uma situação do diagnóstico de diabetes, que essa pessoa tenha acesso à educação em diabetes, que ela tenha acesso ao tratamento adequado e que ela tenha acesso às medicações. A gente vai ter acesso ao tratamento adequado e que ela tenha acesso ao tratamento adequado.